Nesta segunda-feira, a partir das 14h, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal promove uma audiência pública com a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2016. A audiência pública acontece no plenário da Casa. Já na terça-feira, às 9h da manhã, também aqui no plenário da Câmara Municipal, a vereadora Natália Bonavides promove uma audiência pública para discutir o termo de ajustamento de gestão feito pela Prefeitura de Natal. Na quarta pela manhã, o vereador Ney Lopes Júnior entrega o título de cidadão natalense ao prefeito de São Paulo, João Dória. Na mesma solenidade, o empresário Flávio Rocha recebe a comenda Frei Miguelinho. A sessão solene acontece no Teatro Riachuelo a partir das 10h da manhã, com transmissão ao vivo da TV Câmara. Na sexta-feira, o vereador Claus Araújo entrega o título de cidadão natalense ao sindicalista Sérgio Leite, ao médico Jean-Carlo Cavalcante e à psicóloga Cristina Rã. A sessão solene acontece no plenário a partir das 10h da manhã. Tatiana Cavalcante para o Câmara Repórter.